A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL KIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENC Another Long gem Hom garments Oh my pinky light the Que isso é o número que eu quero dizer, não? Não, 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 não. Já, mais que ele não dá, mais que ele não dá. O que é? O que é? O que é? Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.